Saber quando comprar a passagem para a sua viagem pode te economizar centenas de reais. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as estratégias e ferramentas que nós usamos aqui na prática para encontrar sempre os melhores preços. E também qual o melhor horário para você encontrar o seu voo. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Matheus. Aqui no canal a gente acredita muito que conhecimento é passaporte. Eu ouvi essa frase há muito tempo atrás e levo ela comigo. Porque eu acredito que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue conhecer novos lugares, ter novas experiências. E aqui no canal a gente tenta trazer mais conhecimentos desse universo de viagem. Então se fizer sentido para você, considera se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. E bora lá, direto para o tema de hoje. Então o custo de um voo, o custo de uma passagem, ele depende de vários fatores que estão alternando, que estão oscilando a todo momento. E há vários anos atrás era mais previsível você falar procurar voos numa terça vai ser mais barato. Ou então que você encontrar várias promoções aí na madrugada. E se fizesse a busca nesse horário ia ser melhor. Então no passado isso de alguma forma era verdade. Mas hoje em dia isso é um mito, não existe o melhor dia, o melhor horário. E os preços vão oscilar aí por diferentes razões. Então a gente tem que pensar de uma forma diferente, já que o cenário mudou. Faz sentido? E o fator agora que vai ser determinante aí muitas vezes, não é um dia específico ou um horário. Mas a antecedência, qual que é a janela que você está fazendo a sua busca. E esse fator a gente já tem uma certa noção aí de como ele funciona. Tanto para voos nacionais, quanto para voos internacionais. É isso que a gente vai ver aqui. Então as companhias aéreas, elas vão liberar o voo, liberar a passagem para a compra. Geralmente num período aí de 12 meses no máximo. Mas você não encontra um voo para procurar na companhia aérea ou nenhum site aí para daqui a um ano e meio, por exemplo. Então a gente tem esse prazo máximo aí de 12 meses, pode ser até um pouco menos do que isso. Então pensa comigo usando a lei da oferta e demanda. Se a companhia acabou de colocar aquele voo ali para ser anunciado, com 12 meses aí ou 10 ou 11 que seja, não tem nenhum motivo para ela colocar um preço muito descontado. Porque ela acabou de colocar, não sabe ainda como é que está a demanda ali. Então quem quiser comprar no preço cheio, preço máximo ali, vai lá e compra. Da mesma forma que se está chegando muito perto do voo, está faltando ali um mês, poucas semanas, ela também vai ter uma busca muito maior por aquele voo. Então também não faz sentido ela reduzir o preço porque a procura é muito alta. Então geralmente os preços muito distantes da viagem vão estar altos e os preços muito próximos da viagem também vão estar elevados. Então essa janela aí de 10, 11, 12 meses e próximos aí do mês da viagem, vai estar geralmente com o preço mais elevado. Então eu evitaria esses extremos. Então dentro desse intervalo, de um período muito próximo para um período muito distante, a gente vai ter variações muito grandes em várias vezes aí do preço da passagem. Ele não é uma linha reta, ele não é uma linha crescente. Então você vai perceber na prática, vou mostrar aqui as ferramentas que nós usamos para isso, que o gráfico vai tendo variações aí diariamente, a cada semana, a cada mês. Então se o mês estava mais caro, não significa que no próximo vai estar mais caro ainda. Pode ser que no dia seguinte já vai estar metade do preço. Então hoje não existe uma lógica muito clara, a gente precisa realmente estar acompanhando e usando ferramentas a nosso favor. Então o que eu sugiro falando de voos nacionais depois de voos internacionais? Para voos nacionais, geralmente uma janela de busca entre um e quatro meses vão ser as melhores oportunidades ali. Começa a procurar com bastante antecedência, não tem problema, só que sabendo que você não vai comprar, só para você ter uma noção do preço, para você já falar, ah, esse destino, a faixa é aceitável, está entre R$200 e R$300, ou R$200 e R$500, ou R$1.500 e R$2.000. Então você já vai começar a ter o número na cabeça, porque ao longo dos meses aí mais próximos da sua viagem, se tiver alguma promoção, você já vai estar muito mais rápido para tomar uma decisão. Muitas vezes um preço que vai ser muito mais barato, você precisa ser rápido, porque aquela oferta pode sumir ali de uma hora para outra. Então eu recomendaria que para voos nacionais, comece a pesquisar com mais antecedência, mas compraria nessa janela de quatro até um mês, no máximo de antecedência. A gente está aqui em Florianópolis, por exemplo, e eu comprei, se não me engano, com uma janela de três meses, porque estava com preço muito abaixo da média ali que ele é negociado. Depois ele realmente voltou a subir, mas poderia ter caído mais próximo da viagem, poderia estar mais barato até antes disso, só que eu vi que em três meses ele tinha um preço muito interessante, a gente foi lá e comprou e deu muito certo. Falando agora de voos internacionais, a gente já pode aumentar essa janela um pouco mais, porque a gente está falando de uma passagem que ela é mais cara e de um destino com uma logística que é mais elaborada. Então para voos internacionais, eu sugiro que você olhe uma janela entre dois meses antes da sua viagem até seis meses, geralmente é um prazo bem legal, mais do que seis meses, você pode acabar encontrando passagens em preços maiores que não sejam tão interessantes. E se está faltando bastante tempo para a sua viagem e está num preço que está dentro da média, não tem por que você comprar, concorda? Porque ele já está num preço ali que geralmente ele acontece. Agora se tem um preço muito descontado com nove meses de antecedência, aí sim pode fazer sentido e a gente vai ter uma ferramenta que vai mostrar exatamente isso. Se aquele preço, naquele momento ali, ele está muito barato ou não. Então você já entendeu a importância dessa antecedência tanto para voo nacional quanto internacional. Vamos falar então agora efetivamente de estratégias e ferramentas que nós utilizamos. Então primeiro de tudo, antes de ir para a ferramenta, o que eu sempre recomendo? Que você tenha flexibilidade. Muitas pessoas vão tirar férias e tem uma agenda mais travada com relação às datas, então talvez a data não é um fator muito flexível para você, mas você pode ter uma flexibilidade de roteiro, pode ter uma logística diferente para conseguir encontrar preços melhores. Então não pensa muito fechado, olha, eu quero ir para Londres, Paris e Roma. Pensa assim, eu preciso chegar na Europa e de lá eu consigo chegar em qualquer lugar, porque os voos lá dentro vão ser muito mais baratos. Isso geralmente vai servir e se aplicar para todo o continente ou muitas vezes até para países individualmente. Você pode chegar em um lugar diferente daquele país e ter uma logística lá dentro para ir conhecendo outras áreas. Ou chegar em um lugar que você não pensou inicialmente na Europa para depois você ir para Portugal, para depois você ir para a Itália. Então não pensa em um país específico, não pensa em uma cidade específica. Pensa maior para depois você encontrar a logística lá dentro, que muitas vezes vai ser uma forma mais fácil e mais barata de você pensar na sua viagem, beleza? Então é uma ferramenta excelente para esse objetivo de listar quais são as melhores opções de entrada ou de saída de um determinado continente, de um determinado país, que é o Google Flights ou Google Voos. Eu já fiz um vídeo completo sobre ele, vou até deixar aqui no card, mas eu quero trazer aqui algumas funções bem pontuais que se aplicam nessas estratégias, beleza? Então aqui na tela do meu computador, a gente tem a página principal aqui do Google Voos, que é o site aqui para você fazer a busca de qualquer passagem. Hoje eu acho que essa é a melhor ferramenta, com certeza, para você fazer a busca das suas passagens, não necessariamente para comprar, mas para pesquisar. Ela é excelente. E aqui, ao invés de ir nessa busca padrão, a gente tem na opção aqui na esquerda, essa aba de explorar. Então percebe que eu coloquei aqui a origem em São Paulo e ele já me mostra o mapa mundo aqui, basicamente para qualquer lugar que eu quiser conhecer. Então se você der um zoom aqui, eu posso chegar, por exemplo, na Europa e aqui percebe que eu já consigo ter uma noção de quais lugares eu consigo chegar com preços aqui mais interessantes. Eu não coloquei nenhuma data específica, eu só quero mostrar a ferramenta para vocês. Quanto mais zoom você der, mais opções vão aparecendo aqui e você pode avaliar onde você chega e onde você sai daquele determinado continente, daquele determinado país. Então essa aba de explorar já é uma opção excelente para você fazer essa primeira anotação aí de possíveis entradas e saídas do seu roteiro, beleza? Então a gente, particularmente, sempre que possível, eu tento pensar em chegar em um lugar e sair por outro, porque aí eu não vou perder tempo e dinheiro para eu voltar para um lugar que eu já conheci. Dessa forma você otimiza muito o seu tempo, o seu recurso financeiro também da sua viagem. Então a primeira dica aí de funcionalidade é o que você aplica na nossa estratégia. Então uma vez que você já fez essa primeira lista e já tem umas opções aí para ser um pouco mais flexível na sua busca, agora a gente pode ter uma noção efetivamente dos preços que você está pesquisando. Está caro, está barato, naquele momento você está procurando para aquele destino e lá no Google Flights a gente também tem uma ferramenta especificamente para isso. Então só para a gente fazer um teste aqui, eu vou clicar em Lisboa para mostrar a funcionalidade que vocês vão usar daqui para frente. Quando eu clico em Lisboa, na esquerda a gente tem algumas opções aqui de roteiros turísticos, mas não é esse o objetivo. Aqui embaixo a gente tem então o termômetro. Essa é uma ferramenta que já vai ajudar para saber essa noção de preço. Aqui a gente tem uma imagem mais simplificada, mas eu vou mostrar para vocês em outra aba que eu acho que é uma visão muito melhor. Então nessa visão a gente tem em verde oportunidades boas de compra ali que você tem preços abaixo da média e já na zona vermelha a gente tem preços acima da média. E tudo que estiver aqui dentro do amarelo está dentro da faixa que normalmente é negociada essa passagem, por exemplo, para Lisboa e de volta considerando o número de escalas, vários fatores. Esse é o nosso histórico de preço. Mas eu vou clicar aqui em ver voos para ter a informação mais completa. Quando você clica em ver voos, a gente tem essa aba que traz todos os voos, as companhias aéreas e também a gente tem o nosso termômetro aqui embaixo. Só que agora com informação a mais, a gente consegue clicar e ver aqui o histórico desses preços. Percebe que há 30 dias atrás ele estava por R$2.200, ou seja, quase metade do valor que ele está sendo negociado hoje. E agora ele já veio numa crescente aqui, está andando de lado e teve até uma queda agora recentemente porque estava mais de R$5.000 há poucos dias atrás. Não percebe que você nesse gráfico consegue ter uma noção se o preço está crescente ao longo das últimas semanas e talvez já é melhor você comprar ou se ele está andando de lado ou até mesmo caindo. Então esse gráfico juntamente com o termômetro ao meu ver é uma ferramenta excelente para você saber o melhor momento de compra. E aí qual que é a minha sugestão na prática? Imagina que você está com um período muito distante da sua viagem mas já apareceu um preço aqui muito, muito mais barato do que a média. Nesse caso pode ser já uma excelente oportunidade para você já comprar e garantir sua passagem porque aquele preço naquele momento já foi uma ótima oportunidade muito fora da curva. Então não é porque está muito longe que necessariamente você não vai comprar. Beleza? Esteja atento aqui a essas variações. Então uma vez que você fez aquela lista dos países que nós falamos no começo agora você pega para cada uma dessas opções de entrada e saída já coloca do lado daquela cidade qual que é um preço de referência só para você já ter uma ideia. Isso vai facilitar demais a sua busca aí quando você estiver fazendo já o seu roteiro. E se você tem mais tempo até a sua viagem o que eu sugiro? Que você venha aqui nessa aba mas não só olha o preço e só olha esse gráfico. Ativa aqui em cima o monitoramento de preços. Percebe que ele vai te avisar aqui nas próximas semanas se tiver qualquer variação. E qualquer dúvida que vocês tiverem aqui na ferramenta basta clicar nesse símbolo aqui de exclamação que você vai ter uma informação receba atualizações por e-mail quando os preços que você pesquisou mudarem. Então você vem aqui, ativa e como você está acessando pelo seu e-mail aqui do Gmail você já vai receber essa notificação lá direto. Então para nós na nossa estratégia essa é uma das melhores ferramentas com certeza para pesquisar passagens e possibilidades aí de conexões, de logística. Mas uma vez que você definiu eu quero comprar então esse voo dessa companhia aérea o que eu sugiro? Vai lá no site da companhia para ver se não tem algum desconto alguma promoção ou um preço diferenciado que muitas vezes pode acontecer. Então da mesma forma que eu falei que se o preço estiver muito abaixo da média aí mesmo faltando vários meses para a sua viagem pode ser o momento de comprar se estiver chegando perto e o preço quase que dobrou mais que dobrou de um dia para o outro talvez seja uma variação pontual e se você esperar dois dias ele pode voltar ao normal. Aconteceu isso recentemente eu estava pesquisando uma passagem aqui de Belo Horizonte para Florianópolis ela estava mais ou menos R$500 e de um dia para o outro ela passou para R$2.200. Eu falei pô, saiu muito da média aqui de um dia para o outro eu acho que esse preço vai voltar a cair muito provavelmente porque está faltando muito tempo ainda para a janela de datas que eu estava olhando e realmente ele foi lá e voltou a cair. Eu até encontrei o gráfico só para mostrar para vocês rapidinho essa passagem de Belo Horizonte para Florianópolis aqui até está com o preço mais barato mas no dia estava realmente mais de R$2.000 que a gente estava olhando então ela saiu aqui do patamar de R$500 de um dia para o outro ela foi bater em R$1.000 ou seja, ela dobrou em dois dias ali. E aí quando a gente tem esse movimento muito forte aí no preço a gente volta a ter uma redução aqui para o patamar de R$800 poucos dias depois. Então percebe que ao longo de vários dias a gente teve oscilações muito grandes tanto para cima quanto para baixo. Então esse gráfico te ajuda a ter uma noção se você pode esperar que ele vai voltar a cair ou se realmente ele está só ficando mais caro. Então só quis dar esse exemplo aqui de Belo Horizonte que foi um cenário que a gente viu mais recentemente. Beleza? Então agora você já conheceu algumas ferramentas que você pode usar a seu favor aí na busca e estratégias da sua viagem. Eu já fiz um vídeo muito mais completo mostrando muito mais no detalhe todas as ferramentas disponíveis no Google Files. Eu deixei aqui no card e na descrição também para você acessar depois. Até recomendo para aprofundar nessas ferramentas. Mas ainda falando de estratégias na hora de você fazer sua busca aí do seu voo é importante considerar fatores externos. Fatores que talvez naquele destino específico naquele momento do ano pode impactar o valor da passagem. Então imagina agora a gente vai ter Copa do Mundo. Com certeza para aquele destino naquele momento os preços vão estar mais caros e a tendência é só ficar cada vez mais caro porque a demanda ela é muito maior. Agora se você vai para um lugar que está na baixa temporada que não tem nenhum evento naquele período do ano que talvez é no meio de uma semana provavelmente a demanda vai ser muito menor. E se aquele voo está caro hoje a tendência muito provavelmente é que ele volte a cair. Então fica ligado nesses outros elementos que com certeza pode te ajudar a refinar a sua decisão de comprar ou não naquele determinado momento. Agora eu quero dar duas dicas bônus na hora de você fazer sua compra de passagens que com certeza pode fazer a diferença. A primeira delas muitas vezes você vai procurar no Skyscanner no Google Flights qualquer site de busca e pode aparecer preços muito mais baratos ou um pouco mais baratos com agências de viagens. E antigamente não tinha nenhum problema você comprar com agência eu mesmo já fiz isso não tive problemas só que a gente viu recentemente tendo vários casos até amigos meus aí que compraram passagens e já tem dois anos que a agência postergou a viagem até fez uma negociação para tentar devolver o dinheiro só que imagina se o seu dinheiro ficou travado lá por dois anos e você recebe o reembolso exatamente do mesmo valor o seu dinheiro você perdeu o poder de compra porque ele ficou dois anos parado sem nenhum rendimento concorda? Então o que eu recomendaria é que você procure comprar passagens por mais que seja um pouco mais caro compra direto com a companhia aérea por experiências próprias e de amigos aí eu acho que uma economia se ela for bem pequena na diferença de preço a tranquilidade que você vai ter de negociar direto com a companhia aérea de tratar com qualquer problema direto com eles é muito melhor e muito mais prático do que com uma agência que ela é um terceiro dentro dessa logística de uma viagem então qualquer problema que você tem com o seu voo com o cancelamento é mais complicado é mais complexo de você tratar com a agência do que direto com a companhia aérea muitas vezes com a companhia já é complicado imagina quando você está falando com outra pessoa de fora ainda então nós por esse cenário recente principalmente por esse caos que teve na Europa pelos voos demissão de funcionários e tudo mais eu prefiro lidar diretamente com a companhia aérea do que com agências de viagem e uma segunda dica boa que pode fazer a diferença na sua viagem é na hora que você for pesquisar por exemplo eu e a Camila a gente viaja em dois então eu não faço buscas para duas pessoas geralmente eu só vou fazer pesquisa para uma pessoa e depois se eu encontrar ali um preço interessante aí eu posso fazer uma nova aba por exemplo e sempre faço pesquisa em aba anônima só para dar um parêntese aqui não sei se impacta ou não na prática efetivamente mas eu acostumei a fazer eu prefiro e é uma forma também de tentar fugir um pouco desses aumentos repentinos de preço então usa a aba anônima mas uma vez que você pesquisou a passagem para uma pessoa aí você tenta fazer uma nova pesquisa só para avaliar se para duas pessoas o preço se mantém ou não porque pode ser quando você faça a busca para duas pessoas o preço total ele vai ser maior e por que isso pode acontecer? se tinha alguma tarifa promocional com uma vaga restante por exemplo quando você faz a busca para duas pessoas a companhia aérea não consegue colocar para a mesma categoria digamos classe econômica no mesmo busca ali preços diferentes então não tem como combinar uma passagem mais barata com uma passagem um pouco mais cara para o mesmo voo na mesma categoria eles vão te mostrar duas passagens com preços iguais vezes dois digamos assim então fazendo a busca uma de cada vez talvez você encontre uma passagem bem mais barata e depois você encontra outra passagem no preço padrão e aí no combinado somando as duas você encontra um preço um pouco abaixo de comprar duas de uma vez só então eu sempre faço isso pesquisa uma separada da outra se o preço estiver igual beleza compra as duas juntas se não pode fazer sentido comprar separado beleza? então sempre que você pode ter mais referências eu acho que ajuda demais na tomada de decisão então eu espero que esse conteúdo te ajude aí nas próximas viagens a encontrar sempre passagens a preços melhores e bem mais baratos tem várias playlists aqui no canal sobre cartões sobre estratégia de viagem vou deixar aqui no card e também na descrição para você continuar aprendendo conosco e se você curtiu esse vídeo considera se inscrever para fazer parte da comunidade e nos vemos em breve até mais